Música Superior Tribunal de Justiça suspende provisoriamente execuções baseadas em decisão que afastou IPI nas operações de saída da importadora. Por maioria de votos, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça suspendeu as execuções amparadas na decisão transitada em julgado, na qual a segunda turma afastou a incidência do imposto sobre produtos industrializados na saída de bens de origem estrangeira do estabelecimento importador. A suspensão atinge tanto as ações judiciais, incluindo a expedição de precatórios e a respectiva liberação de pagamento, quanto os procedimentos administrativos. A decisão tem validade até deliberação posterior do Superior Tribunal de Justiça. A tutela provisória de urgência foi requerida no âmbito de uma ação recisória, cujo julgamento está em andamento na sessão. Ao requerer a suspensão das execuções, a Fazenda Nacional alegou que os pedidos de expedição de precatórios já superaram 3,6 bilhões de reais. Segundo a Fazenda, há perigo de que os exequentes, caso recebam os valores a título de ressacimento pelo pagamento do IPI na saída dos produtos estrangeiros, não tenham condições de devolver o dinheiro em caso de êxito na ação recisória. O relator do processo no STJ, ministro Gurgel de Faria, apontou que a controvérsia está tanto na ação recisória analisada pela sessão, quanto no Supremo Tribunal Federal, que ainda analisa os efeitos futuros da coisa julgada formada nas relações tributárias de trato sucessivo. Já em relação ao perigo de dano, o ministro apontou que, por se tratar de uma ação recisória de acórdão transitado em julgado originado de ação coletiva, um mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato das Empresas de Comércio Exterior de Santa Catarina, a possibilidade da continuidade de seu cumprimento pode trazer graves impactos aos cofres públicos, o qual, em razão de seu caráter normativo, pode ensejar um número indeterminado de beneficiados.